Aquilo que é a minha experiência individual e a nossa experiência institucional da MPA no Brasil quando falamos de ambiente digital e criatividade, nós não temos, posso assegurar, ouvido aos autores ou aos criadores, sejam nacionais ou internacionais, demandas sobre a necessidade de novos direitos ou novas regulamentações. Aquilo que sobretudo temos escutado e escutamos a miúde, quero isto dizer com enorme frequência, é da necessidade de fiscalizar e da necessidade de proteger aquilo que já é hoje um património jurídico assente e consistente no Brasil. Essa é sobretudo a necessidade e a demanda que nós temos vivido. Portanto, não que esta discussão dos novos direitos, novos modelos, não seja necessária, que o é, que aliás está a acontecer um pouco por todo o mundo, mas eu penso que do ponto de vista político há outro tipo de prioridades. Não significa que o Ministério da Cultura as não tenha identificado, e aliás, e você na sua brilhante exposição, conseguiu fazer essa identificação, sendo que não a colocou como a prioridade, não está em primeiro lugar, colocou-a em segundo lugar. E portanto, do nosso ponto de vista, haveria que, ou deveria existir aqui, uma inversão de prioridades. E pegando no exemplo que o Bitelli também deu, talvez alguns tenham ouvido falar dele, quem não ouviu, eu vou permitir repetir-me porque me parece que todos nós devemos tê-lo bem presente. Há duas semanas a Polícia Federal desmembrou, através da Operação Barba Negra, desmembrou aquele que é, ou foi até agora, o maior site de conteúdos audiovisual pirata da América Latina. Esse site é um site brasileiro, ou era um site brasileiro, Megafilms HD, esta era a designação, e este site tinha 150 mil conteúdos, obras disponíveis no catálogo, repito, 150 mil obras disponíveis no seu catálogo, e recebia aproximadamente 60 milhões de visitas mensais. E portanto, isto para nós termos uma dimensão do que é que nós estamos aqui a conversar. Quando estamos a falar de novos direitos, novos modelos, mas nós hoje já temos uma realidade contemplada à luz de um enquadramento jurídico, cujos direitos não estão de todo a ser respeitados. E portanto, a primeira questão, repito, é o que é que nós estamos a fazer, nós, indústria, nós, cidadãos, nós, organizações institucionais, e sobretudo, nós, poder público, nós, governo, o que é que estamos a fazer, individual e coletivamente, para acautelar e salvaguardar aquilo que é hoje um património jurídico existente, já. E portanto, esta pergunta, do meu ponto de vista, deveria ter, obviamente, uma resposta. E eventualmente, uma primeira resposta do ponto de vista do Ministério da Cultura, ou do Governo Brasileiro. E como se estes 60 milhões por mês de visitas não bastassem, deixem partilhar um outro número, que resulta de uma pesquisa feita por nós, entre Fevereiro e Julho deste ano, repito, durante seis meses, de Fevereiro a Julho de 2015, os 50 maiores sites piratas no Brasil, 50 maiores, nós identificámos cerca de 300, os 50 maiores receberam 1 bilhão de visitas. 1 bilhão de visitas, para termos uma ideia e a dimensão do que é que representa, foram neste período, 10 vezes mais visitas do que o site da Receita Federal, que é o site institucional mais visitado e mais acessado do país. 10 vezes mais. E portanto, isto para percebermos que estamos a falar de números que são absolutamente chocantes. São realidades que estão além da nossa capacidade, às vezes, de compreender como é que é possível. E portanto, repito, o que é que hoje, no âmbito da discussão do marco civil da internet, pode e deve ser feito para acautelar este tipo de situações? É uma pergunta. Segundo ponto, o que é que no âmbito daquilo que se está a preparar de um novo projeto de lei, ou de uma possível alteração à lei, à LDA, pode e deve vir a ser feito para acautelar este tipo de situações? E terceira questão, o que é que nos outros países do mundo já está a ser feito? Comecemos então por esta última pergunta. A União Europeia, do nosso ponto de vista, encontrou uma solução que nos parece, em primeiro lugar, que salvaguarda direitos fundamentais, aliás, essa própria solução, transformada numa diretiva comunitária, foi já sindicada e sufragada pela Corte Superior Europeia, confirmando que não violava de forma alguma direitos fundamentais, e eu falo de uma situação que é uma solução de uma liminar, portanto, uma injunção, dirigida aos intermediários, no sentido de permitir um bloqueio do acesso a sites, que em causa esteja uma questão de territorialidade, dito de outro modo, quando os sites estão alojados fora do espaço territorial, imaginemos no caso do Brasil, se não estivessem alojados aqui, e, sobretudo, injunção essa, ou eliminar essa, dirigida a um provedor de conexão, e não a um provedor de aplicação, salvaguardando que, inclusive, nós estamos a falar de uma questão de liability, portanto, nós estamos a falar de responsabilidade civil, estamos apenas a falar de uma solução partilhada de bloqueio, face a uma situação evidente de violação de conteúdos e de matéria de propriedade intelectual. Esta é uma solução que foi adotada pelos 27 países da União Europeia, é uma solução que já está a extravasar, e por isso o último dos países foi a Austrália, que o adotou, mas temos a Malásia, temos Singapura, ou seja, temos vários países do mundo que consideraram que, face a um problema que é por demais evidente, e este problema existe aqui também, dos 50 sites que nós identificámos, dos 50 sites mais visitados no Brasil, a esmagadora maioria, uma porcentagem elevadíssima deles, não está alojado, não está situado no Brasil, está fora do Brasil. E, portanto, nós, coloca-se-nos aqui um problema de eficácia na proteção do conteúdo, e, simultaneamente, de eficácia no combate à pirataria. E, portanto, nós consideramos que não deveríamos ter, não deve haver receio, não deve haver preconceito, não deve haver prejuízo na discussão e na abordagem deste tipo de solução, que, aliás, não é uma solução a inventar no Brasil, é uma solução já existente, testada, sindicada, inclusive era um espaço que foi o berço das democracias e das direitos e liberdades fundamentais no mundo, que foi, ou é a Europa e a União Europeia. E, portanto, nós gostávamos que esta discussão pudesse ser tida, e nós temos sentido enorme resistência à discussão sobre este assunto. Do mesmo modo que nós entendemos e temos sentido esta resistência quando, por exemplo, estamos a discutir a regulamentação do marco civil da internet e a questão da neutralidade. Porque este é o primeiro espaço, é o primeiro momento onde esta discussão deve ser tida. Porque a neutralidade já admite exceções, porque não pensarmos numa nova exceção que pudesse acautelar violações de propriedade intelectual e, em especial, as questões de direito autoral, salvo aguardadas, que estejam um conjunto de, obviamente, de situações. A segunda questão que se nos coloca é a seguinte. Hoje, quer dizer, e gostava que se pudesse esclarecernos sobre isso, eu parece-me que era importante para a reflexão coletiva. Durante algum tempo nós percebemos que o Ministério da Cultura gostaria de adotar uma solução de notice and notice and take down para a remoção de conteúdo, disseram que essa seria a que mais salvaguardaria os direitos e as liberdades dos usuários. Nós sabemos que, um pouco por todo o mundo, essa solução já não é mais hoje adotada. Ou seja, já se compreendeu que essa solução não resulta, não é eficaz. Talvez pudéssemos pensar, então, quais são as soluções mais eficazes. Bom, desde logo aquela que hoje informalmente existe, na relação dos produtores e criadores de conteúdo com os ISPs, designadamente, que é o denot is and take down. E, portanto, essa é uma questão que nós gostaríamos também de poder ver discutida, sobretudo porque ainda não nos foi dito porque é que esta é uma má solução. Se esta é a solução que informalmente hoje funciona. Finalmente, percebermos que há aqui uma distinção que deve e pode ser feita, e que nem sempre nos parece que é feita. E nem sempre nos parece que é feita. É de que nós não colocamos, no mesmo prato da balança, nem tratamos da mesma forma, coisas que são absolutamente desiguais. Que é sites que estão exclusivamente dedicados à promoção de conteúdo pirata, ou seja, ou sites que estão permanentemente a violar conteúdos de terceiros, daqueles sites que não se dedicam e que esse não é o seu core business, que são plataformas audiovisuais, por exemplo, e que por vezes há, digamos assim, o upload de conteúdos de terceiros. E portanto, esta distinção pode ser feita e deve ser feita exatamente dentro daquelas duas soluções, digamos que são juridicamente diferentes, uma da injunção junto do provedor de conexão e a outra da solução de notícia e retirada, não é? Em take down. E portanto, do nosso ponto de vista, Bitelli, nós acreditamos que hoje, e nós estamos permanentemente a falar, sobretudo com os criadores de conteúdo nacional. Sobretudo com os criadores de conteúdo nacional. E esses criadores de conteúdo nacional, o que nos dizem hoje é que, realmente, aquilo que é o seu maior estigma, aquilo que é verdadeiramente a sua maior preocupação, não é a necessidade de serem regulados novos direitos. Não é disso que eles se preocupam, não é isso que eles demandam. E é sobretudo verem acautelados os direitos já pré-existentes. E é sobretudo verem acautelados aquilo que é, hoje, a necessidade de fortalecer a sua capacidade criativa. E num país como o Brasil, que é, concebidamente, o terceiro país do mundo, em número de horas de acesso à internet, ou seja, nós não estamos a falar de um país qualquer. Nós estamos a falar de um país onde a convivência diária do brasileiro com o mundo digital é algo que é verdadeiramente assinalável, inotável e digno de registro. E, portanto, aquilo que é simultaneamente uma oportunidade, e eu diria a oportunidade, pode transformar-se, eu diria que não pode transformar-se. Já se transformou, simultaneamente, no seu maior risco e na sua maior... Eu terminava dizendo o seguinte, bom, já notaram que sou português, eu cheguei ao Brasil há cinco anos. E quando cheguei ao Brasil, a minha primeira apreensão e a minha primeira estupefação foi com o seguinte, e tem muito a ver com o que aqui estamos a falar hoje. O Brasil, eu diria, os brasileiros são, com certeza, o povo mais criativo do mundo. Eu conheço poucos povos que tenham a capacidade criativa endémica do povo brasileiro. Pois o Brasil é dos poucos países do mundo que não se transforma essa criatividade em ativo económico. Ou seja, entre aquilo que nós criamos e aquilo que nós transformamos em produto, serviço ou algo que impacte na nossa balança comercial ou no nosso produto interno bruto, de facto existe uma distância absurda. Então valeria a pena percebermos e compreendermos porquê. Porquê que existe este ato tão grande entre a nossa capacidade criativa e a nossa capacidade de gerarmos riqueza daquilo que criamos? E porquê que nós hoje, no audiovisual, por exemplo, porquê que nós hoje consumimos mais de 80% de conteúdo internacional, estrangeiro, e apenas entre 15% e 20% de conteúdo nacional. Porquê? Quer dizer, esta reflexão tem que ser feita, porque esta é a primeira reflexão a ser feita, antes de tentarmos compreender a diferença entre streaming interativo, de streaming não interativo, se isso deve ser considerado como um download. Isso é importante? É importante. Agora a questão aqui está na ordem das prioridades. E eu apenas estou aqui a fazer, e a dar voz, àquilo que eu ouço diariamente na relação que temos, não apenas com os nossos distribuidores, mas sobretudo com os produtores e os criadores nacionais. E esta era a mensagem que eu gostava de partilhar consigo, e através de si e com o Ministério da Cultura, enaltecendo e termino, registrando, de todo modo, a forma como o Ministério da Cultura tem sabido e querido ouvir e escutar contributos do mercado e, enfim, da sociedade civil. Obrigado. Obrigado, Ricardo.